Falou, porpois cai Música ... O que é? O que é? Nemei. Põi-na do inversinho. Como? Acha, não? Não, antes do inversinho. Acha, não? Então, o 17 de julinha. Eu quero fazer seu, assim, seu nariz, uma parte da nariz. E eu encontrei peintas. eles são muito grandes eles são muito grandes eu espero que isso vai acontecer Eu estou falando Olá, eu sou eu e a vida com K-pop são não quente são não quente O que é isso? Oh my God Oh my God Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Música Música Mais um pouco Ai, hoje eu não sou a primeira Hoje um pouco Hoje um pouco Um pouco Um pouco Um pouco O que é o dia? Ela disse que... Tchau, tchau, tchau! Música 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 e então eu vou sair do outro lado vamos ver se machucar a nossa camada no nosso vai vai mas nós estamos à sua casa vamos lá nós estamos dormindo eu já mori esse é nosso o f**** Não F*** D- 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 Câmera, Maranotra Hello, cutie Uuuu, eu não tô com troca D- Lola Pudente pela câmera Ok D- D- Ele é linda! Purple sky é o melhor! Top! Top! Falou purple sky!